Sim, cara. O Rony, ele falou que ele ficou impressionado com as imagens do drone no Havaí. Ansioso para o vídeo completo. Lembrando que aquele lá é o Mavic 3, lá no Havaí. E realmente eu tenho, ó, mais de uma hora lá de filmagem. Tem uma imagem lá que eu tô seguindo um carro, que era o carro que tava eu, que é o carro que todo mundo morreu quase. Quase morreu. Todo mundo quase morreu quando o André Fogaça pegou no volante. Quase morreu todo mundo. Porque o Bruno, Bruno Martins... Olha as histórias aí dos bastidores. No banco de trás, eu, Paulo Riga, Joyce Macedo. No banco da frente, André Fogaça, Bruno Martins. Ou seja, acabou por... Acabou. Se esse carro cai, já dá onda de você. Então, mas você não sabe, velho. Acabou com o jornalismo e tecnologia do Brasil. Teve um momento que os três ficaram zoando o Fogaça por uma curva ali que ele fez. E ele ficou meio tenso no volante. E eu tive que mandar todo... Ei, peraí. Se não, o carro ia bater ali e ia todo mundo morrer no Havaí. E nem caiu dentro do vulcão. Acabou o conteúdo de tecnologia na internet brasileira. Mas, enfim, o momento legal foi que a gente parou ali, né? A gente tava numa estrada longa. Eu tava dirigindo já nessa altura do campeonato, né? A gente tinha assumido o rolê. Nossa, me fizeram dirigir o quê? Umas cinco horas. A gente atravessou a ilha inteira, velho. Eu não queria dirigir, não gosto de dirigir. Aí, a gente encostou ali no acostamento, subiu o drone. Aí, eu com controle, o Fogaça dirigindo e tal. Só que ele perdia o sinal. E dava um desespero na hora. Então, não é tão fácil quanto eu imaginei. O rádio tá aqui em alta velocidade. E o drone consegue manter a conexão estável. Alta velocidade, uns 100 km por hora, né? Então... Mas deu pra fazer umas imagens. Aqui entrou no vídeo, ficou legal. Parece aqueles takes de filme, né? Que tava fazendo a transição, seguindo o carro pra algum lugar. Achei que ficou bacana. E, pô, foram imagens muito boas. Mas, posso jogar real, senhor Ferreira? Qualquer drone ia fazer imagens legais naquele lugar. O lugar ajuda muito. Não, o lugar ajuda muito. Pôr do sol, praia, uns lugares muito bonitos, sabe? Qualquer celular ali que você jogar pra cima, faz uma imagem legal.